Sr. João, o seu filho António já não frequenta o curso de engenharia eletrotécnica e de computadores. Desconheço o que o rapaz faz no seu tempo livre e espero sinceramente que não seja nada de macabro. António, sabes, não foi que escrevi o que estás aqui a fazer à porta? Você podia ter ido para qualquer lugar e veio parar na casa sua ex-namorada. Que você tem experiências de quando ela voltar, ela te testifica. Tu mudas de país como quem muda de roupa. Aprende a perder! Meu Deus! Um minuto inteiro de felicidade. Será pouco, mesmo que tenha que durar para toda a vida de um homem?